Legenda Adriana Zanotto 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 Você sabe o que deve ser feito. Nós vamos voltar ao professor. Este lugar... A ver... Até este vestido... funciona sobre o design de energia. Ele é demais para matar. Eu sei. É isso que você está trabalhando? Não está até escraçado. Você conseguiu um treinamento nesse negócio, certo? Nosso simuladores são muito profundo. Eles fizeram bastante número para você, né? Nós poderíamos usar uma pesquisa de test na DARPA. Irmão, do que? O que é isso, cara? Vamos para o padrão. Vim adicionar o motor. Olha os caminhos da luna. Simples de chegar. Você não tem que moquear ao navio. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?